E você vai ver agora como que foi a semana da UBS da Sementes Veneza. Com quatro anos no mercado, Sementes Veneza já se consolidou como um dos principais players do país. E para mostrar os investimentos aplicados na UBS, a empresa realizou a semana de visitação com nova estrutura, reunindo em apenas um espaço todos os agentes que operam para que o agricultor alcance alta produtividade e renda. Olha, esse momento é o momento que a gente trabalha durante todo o ano para chegar nesse momento aqui e poder trazer as novidades. O segundo ponto que a gente está trazendo de novidade esse ano são as empresas parceiras que nos ajudam durante todo o ano a fazer uma semente de altíssima qualidade. Então, a gente está aqui com o pessoal do tratamento de semente, a gente está aqui com o pessoal do drone, que é a tecnologia nova, que ajuda a gente nas aplicações, as consultorias, parte de fertilidade do solo está aqui com a gente conversando um pouco, a parte de mercado que é muito importante também. Então, a gente juntou todo esse ecossistema e colocou aqui dentro dessa câmara fria, que é o ambiente que a gente está aqui hoje para poder ter essa interação para o cliente nosso entender todo o processo de produção de semente que não é simplesmente só plantar e colher, tem todo um arcabouço por trás. Então, a gente trouxe esse ambiente para dentro aqui da nossa UBS e para os nossos clientes poderem conhecer a fundo como funciona o nosso ano agrícola, assim a gente pode dizer. A capacidade de beneficiamento ultrapassa meio milhão de sacos de sementes. Para este ano, a expectativa é de comercializar mais de 300 mil sacos. A empresa vem acompanhando e contribuindo para o crescimento da genética NeoGen, que já ocupa 14% do cerrado. A equipe é preparada para entregar ao produtor uma recomendação personalizada de acordo com a área de cultivo. O portfólio possui tecnologias eficientes que entregam produção e qualidade. Tudo são as variedades, o portfólio está sempre renovando, a gente está sempre em busca das melhores cultivares, das melhores tecnologias. Então, o primeiro ponto é realmente a gente trazer os lançamentos, trazer aquelas variedades que estão chegando no nosso portfólio e que vêm de alguma forma completar e trazer maior produtividade para o nosso agricultor. Prezando pela alta qualidade na genética, a sementes Veneza tem como principal parceira a marca NeoGen do grupo GDM, já que ela possui uma bagagem expressiva de variedades, começando pelas cultivares de ciclo precoce, com poste controlado, sanidade foliar, aliada ao alto teto produtivo, que já possui vagens de 4 grãos. Materiais com arquitetura moderna e resistente ao nematóide de cisto, além de possuírem sua genética, a tecnologia intacta 2-extend, que proporciona mais proteção contra o complexo de lagartas e apresenta resistência a diferentes formulações para combate de plantas daninhas de difícil controle, como o caruru. Tem variedades novas que foram lançadas este ano, então, as variedades muito boas, que parece que é muito produtivo, então, vai... é bastante novidade que tem, né? Então, a gente está muito animado com variedades mais produtivas, que vai, assim, andando bem a produtividade das sementes, né? Materiais com estabilidade produtiva e quantidade expressiva de vagens de 4 grãos. Cultivares com arquitetura moderna e folhas lanceoladas auxiliam no manejo do baixeiro, assegurando a proteção. Lançamentos da safra que trazem resultados positivos para o produtor rural com alta produtividade. rusticidade com ampla adaptação geográfica, podendo ser posicionada em regiões mais arenosas e de primeiro ano. Materiais que podem ser trabalhados para preservar as tecnologias. É importante e necessário, né? Porque a evolução é constante e a gente tem que acompanhar essas novidades, né? E aqui, a gente já participou de todos os eventos que aconteceram aqui na Semelha de Veneza. A gente é muito bem recebido, o evento é muito bem organizado. Então, a gente ganha com essa visita. Cultivares resistentes ao nematóide de cisto. Raças 6, 9, 10, 14 e 14 mais. Materiais com entrenós curtos e rusticidade. Porte alto com boa performance e distante, possuindo a tecnologia que assegura proteção contra as principais lagartas que afetam a cultura. Variedades com potencial de engalhamento, podendo ser posicionadas em áreas mistas. Os processos dentro da UBS garantem que o produtor receba na fazenda o produto selecionado, seguindo rigorosos critérios de avaliação. Para a gente é muito importante fazer todo tipo de investimento, principalmente nessa área operacional, na área de armazenagem. Visto que esse é o grande gargalo que a gente tem, principalmente a nível de produção de sementes. O que a gente busca, na verdade, é entregar as sementes de forma completamente pronta, já para o produtor, tratada e ainda fria. Assegurando cada vez mais a qualidade da semente, altos níveis de vigor e germinação. Para nós é uma importância muito grande, é uma satisfação muito grande. A Sementes Veneza é uma empresa relativamente nova, mas ela chegou muito forte no mercado, tem uma atuação muito ética, muito correta e tem um portfólio muito robusto. Então a Buriti, que é uma empresa que procura sempre inovação, procura sempre estar com os melhores parceiros para nós, é um motivo de muita alegria, de muita satisfação estar com eles aqui hoje. Porque é uma empresa que está com a gente, chegou somando, chegou jogando jogo e a gente acredita que gera muito valor para nós, na parceria e, claro, para os clientes finais. Para tornar a experiência completa para os produtores e profissionais do setor, que não conseguiram participar do evento, a empresa investe na divulgação das melhorias da estrutura, mostrando também as novidades do portfólio. Também quero agradecer a Fabélia e a equipe dela que está aqui, o programa Sucesso no Campo. É uma honra para a gente, vocês estarem aqui, que todo ano vocês estão participando. Então estamos juntos aí para ir divulgando. Agradecer aos produtores, aos clientes que estão aqui, que são os mais importantes para nós, é a visita deles, para eles conhecerem de perto, virem aqui, conhecer o BS e a vitrine de variedades. Então tem muita coisa nova aí, muita coisa boa para eles conhecerem.